O que é ser um bom terapeuta? Fundamentalmente é entender a diferença entre ser e ter. As pessoas estão muito focadas no ter. Eu tenho um curso, eu tenho uma formação, eu tenho um certificado, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Mas ser, a resposta já está na pergunta. O que é ser um bom terapeuta? Aí a pessoa vem com a resposta. É ter conhecimento. É ter... Não! Ser um bom terapeuta não é ter, é ser. Ser. E você sabe qual que é a diferença entre ser e ter? Então, essencialmente a diferença entre ser e ter. Ser é possuir algo por dentro. Ter é possuir algo por fora. Então, uma maneira simples de explicar. Uma maneira simples de pensar.